Boa noite e a Polícia Federal realizou operação contra pornografia na internet o delegado Marcelo Freitas falou sobre o assunto na coletiva imprensa A Polícia Federal deu cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal com o objetivo de combater o delito de pedofilia Foram presas duas pessoas distintas, uma na cidade de Montes Claros e uma na cidade de Francisco Sá sendo um dentista e um técnico em contabilidade As investigações iniciaram a partir de quebra de sigilo telemático em que se constatou o compartilhamento de imagens pornográficas envolvendo criança e adolescente Naquele primeiro momento não foi possível identificar o autor efetivo dos fatos o que somente se concretizou nesta data com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em que se encontrou no HD dos investigados imagens pornográficas em que os usuários encaminham fotografias ou vídeos contendo cenas pornográficas de criança e adolescente pela rede mundial de computadores Pode ser num grupo fechado ou mesmo por e-mail, por WhatsApp A partir dessa transmissão, a Polícia Federal procede à quebra do sigilo telemático em que se busca extrair os dados daquele compartilhamento efetivado pela internet Os dados que chegam para a gente é o dado de um assinante de determinada rede de transmissão de dados da internet Então por esse motivo é que é necessário que seja feita a busca e apreensão a fim de realmente identificar se aquela pessoa responsável pela rede de internet é uma linguagem bem simples, é realmente o titular das imagens pornográficas que estavam sendo transmitidas ou armazenadas no computador Eles reconhecem o armazenamento, até porque é uma visão técnica extraída pelo perito no momento da busca e um deles confessou o compartilhamento pela rede mundial de computadores O material apreendido será encaminhado para o laboratório de perícia científica em Belo Horizonte onde serão extraídos todos os demais elementos a fim de maximizar ou não a participação dessas pessoas no crime de pedofilia Essas pessoas estão sendo autuadas em flagrantes e presas pelo crime de pedofilia previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente com penas que variam de 3 a 6 anos de reclusão Os mandados de busca e apreensão cumpridos em Pirapora não resultaram em prisão em flagrante exclusivamente pelo fato de que no momento da diligência não foi possível extrair daqueles computadores imagens pornográficas de criança e adolescente Contudo, esse material foi arrecadado e está sendo levado para a perícia em Belo Horizonte a fim de que se possa aprofundar na análise daquele material de modo a identificar eventuais arquivos apagados eventual compartilhamento cujo histórico for apagado também para que a perícia possa nos apresentar um laudo definitivo sobre a situação de culpa ou não daquelas pessoas com relação a armazenamento ou transmissão de imagens pornográficas de criança e adolescente Até esse momento das investigações não é possível afirmar que as pessoas presas aparecem nas imagens pornográficas de criança e adolescente